Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Shapes 2, né, eu não ia nem continuar, mas eu vi que a galera gostou, né, então vamos ver aqui o que dá pra aprontar aqui, né, no jogo, né. Eu notei, eu tava vendo aqui, o jogo, é um jogo bem interessante porque, parando pra pensar depois, eu notei que você sempre tem o que fazer no jogo, né, você sempre vai ter os marcos ali e as tarefas fixadas ali pra você fazer e pra você entregar, então enquanto você tá fazendo entrega de uma tarefa específica, você já pode tá fazendo outra e aí enquanto você tá fazendo a outra, tá terminando aquela e já vai aparecer mais uma tarefa pra você, então é um jogo dinâmico, é um jogo que você sempre vai ter o que fazer. Mas é um jogo que não tem, que ele se assemelha muito com o Factory Town, né, ele não tem penalidade, né, é um jogo que não tem penalidade, você pode simplesmente deletar toda a sua fábrica aqui e construir de novo que não vai acontecer absolutamente nada, exatamente igual no Factory Town, né, você não tem penalidade nenhuma, você pode deixar o jogo aberto e ir embora e voltar 3 dias depois que não vai ter dado game over, né, isso é uma característica que muita gente não curte em jogos, né, eu, depende do do jogo, né, desse aqui eu não sei, não sei ainda se é bom, se é ruim, mas a princípio é um jogo legal, um jogo divertido, é, foram feitos aqui alguns marcos aqui, eu tô agora com 5 pontos de pesquisa, deixa eu ver aqui que eu posso liberar nas melhorias. Pra eu liberar os projetos, ainda falta eu entregar 1080 desse aqui, os projetos são as Blueprints, né, é, projeto é Blueprint, então 1080 desse aqui, que é o quadrado embaixo e o metade do círculo em cima, certo? E o outro aqui são dois quadrados nas diagonais, interessante, aí fora isso, eu posso melhorar aqui já as esteiras, a base de corte e o empilhamento, mas eu não quero gastar dinheiro com isso porque é liberar novas estruturas. Essa base cortadora aqui é interessante porque ela divide a peça sem perder, né, sem perder o pedaço e a permutadora, ela troca as metades, sem perder. Interessante, aí eu posso desbloquear a lixeira, destrói formas, também pode ser utilizado para fins decorativos, tá, base pivotante, tem um monte de coisa aqui ainda pra liberar, mas beleza, vamos atrás das tarefas específicas aqui que falta, que no caso são esses dois marcos aqui, ó, então eu tenho que fazer este aqui, ó, eu tenho que jogar em cima dele um círculo, né, mas só que só a metadinha do círculo, então eu tenho que aplicar esse mesmo processo que eu apliquei aqui e misturar com o círculo, então vamos remover, é o shift botão direito, aí, ó, shift botão direito, isso aqui eu já entreguei tudo, não preciso entregar mais, vou arrancar isso aqui, certo? E arrancar este aqui, ó, por enquanto, eu tenho como arrancar só, não, eu tô selecionando a parte de baixo também, isso aqui também vai sair, né, que eu tenho que colocar em cima dele, é, na verdade só sai as esteiras, eu tenho como excluir só as esteiras? Segura o botão direito, ah, tá, beleza Certo, aí aqui eu tava jogando em cima o quadrado, agora eu tenho que jogar em cima o redondinho, ó, então eu tenho que aplicar, tá vendo, se tivesse blueprint já ia, já ia resolver um problema aqui, que eu já ia poder copiar isso aqui e colar, né, mas agora eu só vou ter que fazer a pipetinha aqui, vamos lá, então, este aqui sai, certo? E vamos copiar isso aqui, então são três, aqui, ó, dois, três, aí pula dois, né, e um, dois, três, tá certo? O lado vai cair em cima certinho? Boa pergunta E aqui, dois, três, coloca aqui, e aí vai sair ele pra baixo, tá certo, né, ele pra baixo, esses aqui também tão pra baixo, tá certo, é assim mesmo E aí eu junto esses três aqui, ou o contrário também, né, pra cá E eu jogo ele, é o E pra subir, aqui E ele vem daqui pra cá e daqui pra cá, eu acho que é isso, acho que é isso Certo? Com isso, eu comprei, é, eles estão exatamente no mesmo ponto, então eles não giram, né, então toda vez que muda aqui, só muda a posição Então vai ficar certinho Quadrado embaixo e triângulo em cima, aí tem outro de quadrado ali É... tá entupindo isso aqui? Ele processa 20? Não, não tá entupindo não, tá certinho Esse aqui processa mais, processa 30 E esse aqui processa 20 também, então beleza, a esteira não pode parar aqui, ó E ela não tá parando realmente, então tá certo Vamos ver, é isso mesmo, ó Aí, perfeito, enquanto esse aqui vai entregando, já vamos pro próximo, que são dois quadrados Eu posso separar Eu poderia copiar esse aqui, né, e fazer dois quadrados Eu tenho um negócio de unir eles, mas eu posso usar esse aqui pra colocar um em cima do outro, ó Então vamos fazer isso aqui, ó, vou copiar aqui Três, copia aqui três É... aí pra ele ficar... ele tem que dar mais dois giros, né Acho que se eu só colocar aqui, ele vai me falando como é que tá aí no giro Deixa eu ver Daqui pra cá, daqui pra cá Ah tá, tá vendo, ó, ele vai ficar assim, ó, certo Aí se eu der mais um giro E depois cortar Aí eu junto esses dois e dá certinho Mais um giro Assim E depois corta Não, não é esse O giro já tava certo, né, peraí, vamos refazer aqui, ó Já tava certo já o local do corte, eu acho É que tem que sobrar, pra juntar esses dois, tem que sobrar a parte de baixo Peraí, gente, calma aí que eu... Tá, esse corte sempre vai cortar a parte oeste Vamos remover aqui, ó E vamos cortar de novo As dois ficaram iguais Certo? Aí vamos dar o giro Mais duas vezes É isso Eu acredito que depois vai ter modos mais simples de fazer isso Mas eu acho que eu não tenho as peças ainda Eu acredito que eu não tenho as peças ainda Então aqui vai ficar a empilhadora São seis, né, dois, quatro, seis A empilhadora aqui E aqui é a mesma coisa Vira pra cá, sobe um E encaixa aqui, né, porque... Ah, certinho Beleza, boa, boa, boa Tô prendendo, tô prendendo Esse aqui A gente vira daqui pra cá E entrega É... Só clicar em desbloquear aqui, essa tarefa? É Aí tá aparecendo mais, ó E tem agora esses dois quadrados Mais do outro, ó E aí eu vou ganhando Mais... Pesquisa, né? Certinho, ó As duas tarefas de marco já estão sendo feitas Agora vamos para as tarefas fixas Ele tá marcando ali que eu tenho melhorias pra fazer Eu já posso liberar aqui, ó A base cortadora que divide no meio É, eu não sei qual que é o melhor pra liberar Tem esse aqui que gira 90 graus Esse aqui gira 180 graus Essa outra base que eu tenho aqui, ela gira quanto? 90 graus Ah, sentido horário Tem o H ali Anti-horário Ah, H Entendi, gira pro outro lado Ah, boa E essa aqui gira 180 no sentido horário Empilhadora dobrada Empilha a forma em cima sobre A de baixo E entrega o resultado ao lado Hum Tá, com isso aqui eu termino o marco 2 E libero... Aqui, ó Terminando isso aqui Eu libero o próximo marco Aí depois na próxima Já tem umas coisas interessantes aqui, ó Mas vamos dar uma olhada no mapa aqui em volta Porque tem algumas formas aqui Mas eu não sei como é que eu acesso isso aqui ainda Eu consigo colocar... Esteira aqui? Não, não dá Acho que depois eu consigo colocar esse negócio aqui, ó Talvez, ó Essa... Esse negócio aqui Eu... Como é que é o nome desse negócio? Não sei como é que é o nome disso aqui, mano Isso aqui que extrai, né? Deve ser tipo uma extratora maior Né? Porque tem essa daqui, né? Que é a extratora pequena Deve ser uma extratora dessa grandona aqui, ó Então, por enquanto Acho que não tem acesso a essas partes Tem que lidar com o que tem aqui disponível Então, vamos continuar É... Essas duas aqui esquece Elas já estão fazendo a entrega que elas têm que fazer E aí vamos Pra essa daqui, ó Que é... O círculo em cima do círculo, ó No caso aqui era só eu cortar essa aqui, né? É só dar um giro e cortar Então, remove aqui Remove aqui Dá um giro E corta de novo Não é isso? É... Preciso das blueprints Beleza, com isso eu consigo entregar essa aqui Aí tem uma aqui que são um, dois, três, quatro quadrados Um acima do outro Ok Então é tudo empilhamento, né? Aqui eu já tenho dois quadrados Um acima do outro Na verdade eu tenho três quadrados aqui Um acima do outro, né? Eu tenho que colocar mais um quadrado Em cima desse aqui, ó Então cancela este aqui Cancela este aqui Ele tá sendo montado nesse aqui, ó Então cancela isso aqui Ah, esse aqui tava travado Porque o negocinho dele ali não deixava sair Beleza, então Aqui vamos puxar Este aqui pra cá Caramba, ele trava mesmo Aí, pô Então aqui vai sair só quadrado, né? Hum... Fiz cagada Como é que retorna? Ctrl Z Ctrl Z retorna tudo Esse aqui tem que manter Porque este aqui tem que sair, ó Aí, dessa maneira agora Eu consigo montar os triplos Aí depois do triplo Eu tenho que repetir isso aqui, ó No caso aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Essa esteira passa a vir pra cá É isso E aí, falta um quadrado, né? Esse aqui tá montando duplo Esse aqui tá montando triplo Tira esse aqui É pra montar o quadro Eu preciso de mais um quadrado acima Eu não consigo tirar daqui Ah, tem mais um extrator aqui, ó Que eu... Ignorei Tá Põe pra cá Esse aqui sai fora Eu consigo... Não, não consigo Tá, consigo aqui por trás, ó Fica meio gambiarra, mas Por aqui Por aqui Por aqui E aqui Aí entra aqui E aqui É isso, né? Aí, boa O importante é concluir a tarefa E aqui no final Puxamos pra cá Aí, garoto Enquanto eu fui fazendo esse aqui Esses dois aqui já chegaram já Praticamente na metade, né? Pelo menos o de cima já tá na metade E aí o rate aqui vai ser sempre Um por segundo, né? Se é 60 por minuto Um por segundo Vamos lá Aí agora das tarefas fixadas Então com isso eu vou completar agora O quatro quadrados Um acima do outro Certo? E aí vai faltar Tarefas fixas É só esse aqui, ó Dois quadrados embaixo E um quarto Um quadrante, né? Aqui é um quarto também Tá sobrando aqui Extratora, né? Beleza Então vamos puxar isso pra cá Não, na verdade é aqui, ó É aqui Porque aqui tem redondos E quadrados Vamos extrair Dá pra extrair tudo aqui Vou tá sempre pra tirar Porque eu vou usar de qualquer maneira, né? Então deixando ali já Já resolve um problema já Aqui, aqui Aqui sai fora E aqui, ó Pronto Deixando assim já Me deixa disponível aqui pra usar É legal que o final da esteira Sempre mostra o que vai sair, né? Tá, eu preciso entregar agora Metade quadrado E um quadrante redondo em cima Vou puxar aqui, ó Ops, faltou a extratora Aqui Daqui pra cá Aí, boa Então Metade quadrado Vamos puxar pra cá Vamos fazer o corte Um, dois, três Beleza, ó Já vai ficar o corte certo, ó E aí agora nós precisamos do redondo E aí eu tenho que usar o empilhador, né? Não tem jeito Eu não tenho nada que une A não ser esse empilhador aqui Então vamos pegar um desses redondos aqui Eu acho que é melhor usar os cantos Que aí você vai ocupando menos espaço no meio Nossa, tem outra entrada aqui É que doideira agora Olha E pra onde vai? Ah, entendi Tá, beleza Aí aqui agora eu tenho que cortar Girar e cortar Então aqui seria Um, dois, três Aí vai ficar só a metade de cima Aí eu vou dar um giro Três E vou cortar De novo E aí no final Vai sobrar Dessa forma Mas aí eu preciso dar mais um giro Assim É... Ele ignora a posição, né? Eu acredito que ele ignora a posição Então não importa se tá do lado esquerdo Ou do lado direito Eu acho Eu acho Porque eu teria que dar mais um giro Não, eu não vou arriscar Não, eu vou dar mais um giro Pra ficar certinho Dar mais um giro pra ficar certo E agora eu vou empilhar eles Aqui são seis empilhadoras, né? Aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Puxa pra cá Puxa pra cá Puxa pra cá E aqui Puxa pra cá E puxa Pra cá Com isso nós vamos retirar lá embaixo Perfeito Olha aí E Plugamos Daqui pra cá E daqui Pra cá Aê Todas as entregas Ao mesmo tempo Tá ficando bom Tá ficando legal Bom, agora não tem jeito, né? Tem que esperar Deixa eu ver se tem mais alguma tarefa Pra fixar Ah, tem mais uma aqui, ó Só não vi aqui que dá É, ele tem um cadeado aqui Mas eu já posso colocar a próxima tarefa, ó Porque esse aqui, ó Se pensar Ah, é uma sequência, mano É uma sequência Agora que eu me toquei Um é sequência do outro Desbloquei esse aqui Ah lá, agora Eu tenho esse aqui, ó Que é a sequência desse, ó Esse aqui eu vou terminar E não tem nada na sequência dele Deixa eu ver se tem coisa mais pra baixo Aí, tá vendo? Tem um monte, ó Reciclagem de formas de marco E a gente vai aproveitando, tá vendo? Agora eu tenho que fazer isso aqui, ó Como eu já tô entregando ele No caso, esse aqui É... Eu tô usando duas Na verdade, a terceira eu tô usando pra lá Eu posso dividir isso aqui pela metade, né? Arranca aqui Arranca aqui E arranca aqui Pera aí É... Eu vou ter que empilhar, né? Então, de qualquer maneira Vai ter que entrar na empilhadora Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vem pra cá Ah, ela não entra um de frente pro outro, tá? Aqui Assim Certo E aí eu preciso da diagonal Então eu tenho que dar dois giros No que sobra aqui E jogar pra cima Essa esteira, ela já tá com o hate correto Mas tá sobrando Tá parando essa esteira aqui, ó Ah, parou porque não tá Não tem pra onde ir, né? Mas eu posso dividir aqui, ó Já que eu tô dividindo Então vamos Dividir aqui, ó Divide pra cá Aí eu refaço esse aqui, ó Um, dois, três Aí ele vai me dar Os dois empilhados Ahn... Não Eu tinha que girar antes, né? Porque o outro tem que ficar aqui, ó Corta isso aqui fora Vou dar o giro primeiro Não adianta girar, Marcelo Como é que você vai girar um negócio que é redondo? Não tem forma nenhuma Tem que cortar primeiro Não tem jeito Corta primeiro Gira Aí corta de novo Aí ficar igual, né? É... Falta o sentido anti-horário mesmo Faz diferença Faz diferença Aí gira e gira de novo, né? Só que agora lascou pra esse lado aqui Não tem muito o que fazer Girar pra cá Gira Pra cá E depois gira de novo Pra cá E finaliza tudo empilhando Daqui Pra cá E aí o resultado aqui vai ser Exatamente o que eu preciso Copia tudo Bimba Aí, mais um marco Concluído Oito de pontos de pesquisa E tá, mais tarefas Essa aqui eu já vou mandar agora 690 Agora tem quadrado empilhado Quadrado em cima de quadrado Aqui sai fora Desbloquear Eita, quatro pontos Essa aqui deu De ciência Vamos ver nas melhorias aqui Que eu já posso começar a liberar Então eu já posso liberar agora Base cortadora Permutadora Ela troca Mas eu acho que eu não sei usar ela muito bem ainda Ela troca as metades oeste Eu acredito que eu ainda não sei usar ela muito bem Mas essa aqui eu acho que eu empregaria Era melhor, ó Separa as duas metades Eu vou ter que liberar tudo, né? Mas... Beleza Libera aqui O que mais que eu terminei? Eu terminei marco Tá, agora falta mais um marco Os marcos só liberam quando... É, ele já mostra pra mim o que é que eu vou ter que fazer depois, ó Mas ele só libera quando eu termino Tá, já tem mais duas tarefas pra ser feita aqui, ó Quadrado leste Esse quadrado em cima de quadrado, né? Ih, travou aqui porque... O que que aconteceu? Ué! Tá, o que que aconteceu aqui? Tá maluco, pô? Ah, inverteu Nossa, inverteu tudo aqui Nossa, que estranho Aqui 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 E aqui Acho que agora tá certo, né? Acho que tava lento pra entrega desses aí Certinho Boa, aqui tá dando bom, hein? Aqui a entrega tá legal Então, esse aqui eu não preciso mais fazer entrega, né? Então tá sobrando quadrados e é exatamente o que eu preciso Eu preciso da metade do quadrado em cima da metade do quadrado Então, no caso Tudo isso aqui sai Vamos ver se a gente consegue aproveitar isso aqui Consegue sim, hein? Tudo isso aqui sai Este vem pra cá Errei Era pra ter subido aqui, ó Pera aí que deu zica aqui Pera aí Calma aí Aê Aqui Assim Aí E esse aqui é a mesma coisa Aqui E aqui E aí o resultado vai ser exatamente o que eu preciso, né? E aí tem alguns cortados ainda na fila aqui Mas vai empilhar um em cima do outro Que é o que eu preciso pra esse marco aqui, ó Pô, é legal, pô Legal, você vai reaproveitando o que você já tinha Olha, eu vou finalizar o marco aqui Pra liberar as blueprints, provavelmente Ok Caramba, tá vindo uns negócios estranhos aqui Que de onde saiu esse aqui? Não precisa ser essa desgraça aqui Tá, tem mais um errado aqui Mas a partir de agora Vão ser certo Aí, boa Pronto, agora é só os certos É... Esse aqui eu não tô mais precisando entregar, né? Já foi Então vamos remover Isso aqui tudo Certo? Porque eu preciso agora De uma metade Redonda Tira então o corte aqui, ó Beleza Uma metade redonda E uma metade empilhada Quadrada Que eu reaproveitaria desse aqui, ó Tem quadrada ainda aqui pra ser retirado? Tá vindo pra cá Na verdade, esse... Esse próximo Eu posso fazer ele aqui depois, né? Se eu puxar mais um redondo pra cá Esse aqui é sequência desse, ó Esse aqui é sequência desse Ah, não É empilhado É empilhado É sequência desse aqui, ó Então eu preciso empilhar a metade Do quadrado Aqui eu já tô usando as três pra esse lado aqui Beleza Eu tenho mais quadrado sobrando aqui É, o meu erro foi ter feito isso aqui aqui dentro, ó Não... Não façam isso que eu fiz Pra quem também tá começando agora Evite construir aqui dentro Dessa área Te atrapalha muito É melhor você fazer as tiradas aqui Do... Do... Do material É... Peraí Por que que parou a minha... Minha entrega Ou... Não tinha terminado ainda o Marco Era o Marco que tava aqui, né? Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Até onde vai o Ctrl Z? Deixa eu repor aqui Que... Tinha falta... Falta 30 entregas desse aqui, ó Ainda bem que tem o Ctrl Z É, eu removi esse aqui Não prestei atenção Que era o do Marco Tá, beleza Vamos aguardar a entrega do... Do Marco agora Pronto Liberou o Marco E liberou ainda mais uma tarefinha aqui, ó Desbloquear Beleza Vamos ver o Marco aqui agora Melhorias Não, né? Aqui é Marcos Agora eu liberei Blueprints Vamos ver o que que é Resumo da tecnologia Achamos que talvez Você fosse precisar disso Agora você pode copiar e colar Parte da sua fábrica Mas não as que estão bagunçadas Por favor Tá bom Recompensa Pontos de projeto Isso aqui deve ser o dinheiro Isso aqui que eu ainda não tinha visto até agora Novo conteúdo Então por exemplo Os projetos são copiados como o código de projeto para a área de transferência do seu sistema Assim você pode compartilhar com outras pessoas Salve todo projeto ou seleção na biblioteca projetos com o Ctrl S Acesse a biblioteca com B ou o botão escolhido na sua parte superior à direita É possível editar projetos salvos com o botão direito do mouse Você pode tornar mais fácil a identificação dos projetos ao definir um ícone personalizado durante a criação ou a edição do projeto Barra de ferramentas, qualquer projeto ou pasta de projeto pode ser colocada na barra de ferramentas de projeto Deixa eu ver, como é que é? Ok, ah tá, tem uma barra específica, ah entendi Custo, apenas a dificuldade desafiadora que é a que eu tô, os projetos custam pontos de projeto Primeiro você precisa entregar formas específicas para ganhar pontos de projeto Hum, entendi, então a dificuldade que eu tô Ela não permite que eu copie e cole a qualquer momento, isso é legal Tá bom Talvez não é uma boa ideia para quem tá iniciando Mas eu gosto de um desafio Tá, ele tá mandando eu copiar e colar uma coisa para aprender Ok Aí se eu... Ah, eu posso também clicar aqui, além do Ctrl C Ctrl C E aí se eu for colar isso aqui, vai custar 59 Isso aqui custa 59 E tem 24 máquinas nela Vamos colar aqui para testar É isso E aí gastei pontos de projeto Eu recupero esses pontos? De alguma forma? Acho que não, né? Acho que não E aí eu posso também vir aqui nos projetos É... Shift, botão esquerdo Ctrl C E eu posso arrastar isso aqui para cá Se eu colar aqui eu pago? Hum... Não Tem que salvar Acho que tem que salvar Ctrl S É, vamos salvar de qualquer jeito aqui Só para ver É... Vamos ver aqui como é que funciona Biblioteca de projetos B Projetos sem título Por que é que não quer vir para cá? Não quer vir para cá não Ah, entendi É lá dentro da área de blueprint aqui, ó Eu arrasto para cá, ó Ah, é aqui, ó Pô, é sacanagem não poder puxar aqui, né? Deveria dar para puxar aqui, pô Copia aqui, ó Ctrl C Né? Abre aqui a biblioteca e já... Coloca aqui já, ó Mas não dá não Aí eu posso clicar aqui agora e ela está disponível para mim Beleza, muito bom Show de bola É isso, galera Temos um blueprint Para que vocês tenham curtido Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo Valeu Falou Onde é que vocês tenham curtido? Onde é que vocês tenham curtido? A gente se vê no próximo E este ano